Fala rapaziada, estamos aqui começando mais um vídeo direto da Fonte Nova para poder trazer alguns cortes da apresentação de Nicolás Acevedo e de Marcos Victor vocês vão conferir algumas informações nesse vídeo de hoje sobre a interação de Santiago Rodrigues, será que ele quer vir para o Bahia? Está direto ali acompanhando e é claro, outras novidades do mercado da bola deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e é claro aquele comentário estamos quase chegando aos 25 mil inscritos, conto com seu apoio, com sua participação estamos juntos, mais um dia de cobertura, até o próximo conteúdo aqui no canal Bora Bahia! Pucco! Marcos, seja bem-vindo, boa tarde, Antônio Neto do canal SBTV como é que você pode falar sobre isso, de ser um cara que está bem presente no ataque apesar de ser um zagueiro e ter jogado de atacante já, né cara? Ah, como eu posso falar aqui é essa característica, tipo, pinde assim nas posições, né? comecei de atacante, depois meia, volante e me encontrei na zaga e essa característica é muito importante para mim se o técnico me necessite, eu vou estar para ajudar o equipe Nicola, seja bem-vindo, Antônio Neto do canal SBTV O David Lee, ele que é diretor do New York City, ele falou que é uma grande oportunidade para você em vir para o Brasil, para você continuar crescendo na sua carreira como é para você vir ao Bahia, o maior clube do Nordeste e agora ter essa oportunidade de disputar, né? prestes a disputar uma das ligas mais competitivas do futebol mundial como é para você ter essa oportunidade? Sim, na verdade que é muito contente, muito feliz ele me havia comentado antes de terminar o campeonato e nada, estava com muitas ganas de que se possa cerrar porque, como eu disse antes, chegar a esta liga, a este clube é algo muito importante e um desafio muito lindo para mim Seja bem-vindo, Nicolás Boa tarde, pessoal Boa tarde a todos É com muito prazer hoje que a gente começa essa nova fase do projeto apresentando os dois primeiros reforços dois jogadores que as pessoas do Bahia, as pessoas do grupo já conhecem há um certo tempo Primeiro, o Marcos Victor, que foi um jogador que começou no Floresta do Floresta passou para o Ceará um jogador jovem que jogou os primeiros minutos profissionalmente no Ceará e que a gente enxerga como um atleta com grande potencial com muito para desenvolver ainda com características de acordo com o jogo que a gente pretende jogar essa temporada e nos próximos anos então, um jogador jovem porém com muito potencial E o Nicolás um jogador que a gente já conhece eu já conheço há três anos desde os tempos de Liverpool, no Uruguai onde ele faz o movimento primeiro para um outro clube do grupo para o New York joga pouco mais de 60, 70 partidas no New York e foi uma peça importante fundamental na conquista do primeiro título do New York na história do MLS então são dois jogadores que a gente entende com muito potencial que vão poder nos ajudar nessa temporada mas também quem sabe ao longo do projeto seja bem-vindo Rapazes, trazendo aqui essa publicação do nosso querido parceiro Matheus Barbassa que ele trouxe aqui o print do Santiago Rodrigues comentando a publicação do Bahia com o Nicolás Acevedo que ele acaba brincando ele elogiando a contratação do atleta aqueles emojis de risos e o Marcelo Santana ele comentou um pouco sobre essa movimentação do Bahia é o seguinte ele traz que ele é um bom jogador que ele é útil mas não é brilhante é primeiro volante no estilo uruguaio boa dinâmica compete e sabe tocar a bola não ataca e joga para o time estatura média barra baixa firmou o titular esse ano em 2021 ajudava conscientes que é zagueiro de volante na rotação a Pax que lesionou no caso operou juntamente com o Morales compondo aquela linha de meio de campo da equipe dos Estados Unidos então fica aí o registro da informação do Marcelo Santana que o Santiago Rodrigues no caso ele completou a postagem seria o melhor jogador do New York City e vem de longe como o destaque da equipe estadunidense então é importante ter esse registro do Marcelo Santana evidentemente é muito mais difícil é muito mais complicado distante pelos números do Santiago Rodrigues que fez uma temporada absurda pelo New York City e hoje é um dos destaques talvez o principal destaque da equipe da MLS então fica o registro da informação fica aí acreditado mais uma vez ele está curtindo está ali comentando uma publicação do clube e quem sabe um futuro não tão próximo assim um pouco mais distante a gente possa ver esse cara vestindo a camisa do clube mas ainda é uma hipótese não é uma possibilidade plausível tanto pelas questões que hoje o Bahia está inserido e é isso diretamente aqui do Outback do Parque Shopping da Bahia para encerrar esse vídeo de hoje aqui onde o Nicolás Acevedo foi flagrado há uns dias atrás antes de ser apresentado pelo Bahia tá certo? um abraço para vocês deixa o like se inscreve no canal e ative todas as notificações e é claro que ele que dá aquela força para a gente chegar aos 25 mil inscritos tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo